Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Spacehaven aqui no canal do Aka Mais compreendentes de vocês comigo, galera, esse jogo aqui está em Early Ass no Steam Vou deixar o link aqui na descrição se você gosta de Real World, se você gosta de coisas sci-fi Esse é o jogo pra você A premissa desse jogo é ele ser um colon builder mesmo Você é um colon builder só que no espaço, galera, você vive numa estação espacial É uma espécie de estação espacial mesmo, tá? Vou mostrar pra vocês com detalhes aqui E vamos começar a nova jogatina Eu ainda não tenho muita experiência no jogo, então posso cometer vários erros Se vocês conhecem esse jogo já e querem me dar dicas, por favor, deixem aqui nos comentários Você é mais do que bem-vindo, tá? Galera, já pensou em comprar Cities Skylines por apenas 1 dólar? Além disso, se você pagar 18 dólares, você leva Cities Skylines e todas as principais DLCs E você pode ainda ajudar o canal destinando o dinheiro para o canal É só você clicar aqui e vir aqui em The Machine e colocar o dinheiro pra cá Link na descrição, aquele abraço do Aka E lembrando, galera, que aqui tem muito conteúdo, principalmente de jogos de estratégia Se você gosta de estratégia, se é o canal certo pra você Deixa aquele like se você gostar do vídeo E se inscreve no canal se você é novo, seja muito bem-vindo Então vamos lá, galera Eu vou começar aqui com a plataforma básica E o nome da nossa... O nome vai ser o Aka... Aliás, sai o Aka Pronto, gostei Let's go Nós vamos com a dificuldade média, por que, né? Por que não? What could possible go wrong? What could possible go wrong? Vamos com isso aqui mesmo Isso aqui é os recursos iniciais que a gente cometa Isso aqui é o tipo de minérios que existem nos setores Setores de início que tem esses minérios aqui Depois eu explico pra vocês como que funcionam esses minérios Aqui, as regras pra asteroides Eu confesso que isso aqui eu ainda não sei o que é Então nós vamos descobrir juntos Let's go Isso aqui é a nossa tripulação, tá? Nós temos um engenheiro aqui Ok, eu gosto de começar com o engenheiro Eu só vou trocar a cor da camisa dele E a calça aqui também Eu vou usar uma calça Ok Isso aqui é pedreiro? Não Eu não quero um pedreiro Deixa eu reiniciar Hum... Enfermeiro? Não Vou precisar só mais pra frente de enfermeiro Guarda? Não Ferreiro? Maybe, 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 não Professor? Não Guarda Engenheiro? Químico? Pode ser interessante Professor? Sério que não vai vir nada que seja interessante? Tendente de telemarketing Faz muito sentido Cientista? Pronto Nós precisamos de um cientista Defectivamente nós precisamos de um cientista A camisa do cientista Eu vou colocar aqui a azulzinha Porque faz mais sentido Perfeito Engenheiro? Tá ok Um... Mas eu já tenho um engenheiro Então não preciso de dois engenheiros A tendente de bar também é inútil Então vamos com piloto de caça Piloto de caça é interessante Mas não Mais um engenheiro não precisa Perfurador de solo também não precisa Piloto de avião não precisa Bombeiro? Não Piloto de avião não Engenheiro químico seria interessante Mas já foi Geólogo? Piloto de caça? Sério que não vai ter nenhum cozinheiro? Alguma coisa Técnica de mineração? Pode ser Ok 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 Meu minerador eu vou colocar ele amarelinho mesmo Que eu acho que faz sentido E esse aqui é um atendente de bar E esse aqui é um atendente de bar Definitivamente eu não quero Não Diário piloto de avião? Não Atendente de bar não Bombeiro não Engenheiro químico Isso aqui só me dá o background dele Galera Isso aqui são os atributos Isso aqui que é o que verdadeiramente interessa Tá? Mas dependendo do tipo de background que ele dá Eu já imagino mais ou menos o que ele vai fazer dentro do jogo Tá? Então por isso que eu tô Seria interessante ter um guarda aqui Seria interessante ter um guarda A gente quer um guarda agora Médico não é ruim Deixa eu ver as habilidades desse médico Ele tem zero de artilharia Não Eu quero um guarda Eu quero um soldador Pensei que era soldado Sende médico Bombeira Scentista Tendente de bar Eu quero um guarda Fazendeiro? Ok Pode complicar nossa vida sem um guarda Mas um fazendeiro é útil Um fazendeiro é bem útil na verdade Colocar a roupa dele aqui verde Eu poderia trocar o técnico então pra Um segundo Ok galera Eu vou com o Diago guarda aqui A camisa dele eu vou colocar ela Branquinha aqui Perfeito Então o engenheiro aqui Nós vamos começar a mudar o nome aqui Esse aqui vai ser eu Por que não? Aqui eu vou colocar o nome do meu primeiro padrinho Aqui eu vou colocar o nome de outro padrinho E aqui mais um Let's go Eu... O que que não mudou? Pronto Agora mudou Perfeito E aqui eu vou colocar O senhor Bruno Carvalho Perfeito Ok Então let's go Vamos começar Essa é a nossa tripulação Vamos começar gerando nossa espaçonave aqui E vocês já vão entender como que esse jogo é maravilhoso Eu quero apontar algumas coisas que me chamam muita atenção nesse jogo Deixa eu pausar aqui O jogo ele tem um tutorial Esse tutorial ele vai tentando te ajudar Ele fala Olha você não tem nada de ferramentas A gente de fato começa com zero ferramentas aqui Isso aqui é como se fosse o dinheiro O dinheiro aqui do jogo Provavelmente eu consigo negociar contra as tripulações Eu confesso que eu ainda não cheguei nessa parte Então não sei como que funciona Mas você tem dinheiro Você tem ferramentas que são utilizadas justamente pra fazer as atividades bem mais rápido De maneira bem mais eficiente Então faz todo sentido Se a quantidade de água Nossos cidadãos aqui Eles consomem água Água é um consumível aqui Então a água é um dos problemas desse jogo Você tem que conseguir água Pra você conseguir água Você tem que começar a derreter gelo Aí você tem que conseguir gelo Enfim Tem várias coisas Tem várias coisas nesse jogo São maravilhosas O jogo tá muito bem feito Muito bem conectado Eu quero chamar a atenção de vocês Pra alguns detalhes ali depois Ácido de energia São materiais no geral Eu acho que isso aqui é semente Não, é hipercombustível, tá certo? Isso aqui é bloco de casco Bloco de casco é pra eu conseguir expandir minha espaçonave Eu tenho que produzir essas coisas mais pra frente E um detalhe Que não dá pra ver aqui de cara É que esses componentes Eles tem micro componentes Tem componentes intermediários dentre eles Certo? Então não é simplesmente só pegar esse negócio aqui E já fazer alguma coisa que vai funcionar Não Existem micro componentes Por exemplo Existem eletrônicos aqui Você tem que construir Chips eletrônicos Coisas desse tipo Pra você conseguir Construir Outras coisas também Então ele é um intermediário E você precisa dessas coisas pra fazer É bem completo o jogo Ele tem um sistema de construção Bem completo na minha opinião E ele simula uma vida no espaço muito legal Então deixa eu despausar aqui Só pra vocês entenderem Olha só Tava todo mundo aqui sem energia E agora tem energia Por quê? Deixa eu ver aqui Tá? Depois Acho que aqui no overlay Aqui Pronto Ops Cliquei Fora Fora do negócio Se vocês repararem Esse aqui é meu gerador de energia Certo? Só que ele está girando energia Só ao redor aqui do que está verde Tá vendo galera? Então aqui ao redor de onde está verde Tem energia Mas no restante Não tem Porque ele não alcança Pra você alcançar Você precisa de algumas coisas Que eles chamam de nós aqui Tá? Então esse é o primeiro detalhe Só que antes eu vou começar a seguir mais ou menos O tutorial que ele me pede aqui E uma das coisas do tutorial que ele me pede É pra criar um lugar pra se fabricar ferramentas Eu vou começar a criar dessa zona pra cá Tá? Eu acho que fica um pouco mais organizado E posteriormente Eu acho que eu vou começar a criar dessa zona pra cá Mas eu acho que fica um pouco mais interessante aqui Então já que nós precisamos criar Nossas ferramentas Let's go Ferramentas se não me engano Fica em recursos Fabricador Aqui Instalação de ferramentas Perfeito Então eu vou colocar essa coisa aqui Tá? Talvez não tenha sido muito inteligente da minha parte Porque isso aqui vai precisar de um modo de energia alto Mas tudo bem Vou colocar isso aqui Que é uma das coisas que ele pede aqui nesse nesse Pra eu fazer um módulo de ferramentas Além do módulo de ferramentas Uma das coisas que nossos cidadãos Que nossos colonos não possuem Uma das coisas que eles não possuem É cama Eles não possuem cama Eles não possuem cozinha Você não tem um monte de coisa aqui Então eu já vou mostrar algumas coisas aqui Como que funciona pra vocês RIDEWAY Isso aqui vai ser pedido mais pra frente no tutorial Mas RIDEWAY Eu vou fazer a expansão da nossa espaçonave aqui Pra vocês verem como é que funciona Vamos construir o que vai ser Nossos abrigos Nossas camas e tudo mais Então ok Isso aqui tá sem energia Como vocês podem ver Tá vendo? Agora ele pede pra fazer Um negócio pra transformar gás Então eu vou mostrar aqui pra você Pra eu transformar O2 basicamente Não, não, não Quero objetos Thank you Vamos aqui em apoio à vida E aqui eu tenho o purificador de gás E o gerador de oxigênio Tá vendo galera? Então o gerador de oxigênio Ele basicamente gera oxigênio É exatamente isso que ele fala E o purificador de gás Ele tira CO2 Do oxigênio aqui dentro Então você precisa dos dois A verdade é essa Precisa dos dois Eu vou colocar os dois Mais uma vez aqui Tá? E depois eu vou usar Essa zona aqui da frente Na verdade já vamos fazer isso Vou colocar isso aqui Bem que gosto aqui Do lugar que ficou E o purificador Eu vou colocar aqui Pronto Ok Além disso Uma das coisas que eu sei Que ele vai me pedir É que a gente puxe Um nó de energia pra cá Às vezes é importante Que a parede também tenha Energia Porque Geralmente ela é necessária O que é isso aqui? Isso aqui é um negócio na parede Ah ok Negócio no chão na verdade Ok Então deixa essas coisas aqui Construindo E a gente vai conseguindo Continuando com o nosso tutorial Meu Deus Não estou conseguindo conversar Então perfeito Vamos deixar isso aqui ativar Uma das coisas que ele vai precisar também É algum tipo de energia Aqui que nós não temos De energia que eu falo É luz Simplesmente não temos luz aqui Seria interessante ter luz Aqui talvez Só por A gente conseguir enxergar O que está acontecendo aqui dentro Então olha só Nossa estação está sendo construída Elas são construídas com robôs Galera Uma das coisas que eu quero chamar a atenção Aqui dentro desse jogo É o seguinte Esse jogo Ele é muito bem feito No quesito Acho que assim Eu gosto assim No quesito Animação Repara Todos os itens aqui dentro Todos os itens Eles tem algum tipo de animação Mas geralmente Eu li ali o que estava escrito Ele tem algum tipo de animação Eles não são parados E eles são diferentes uns dos outros Está vendo Então eu gosto muito disso Eu acho que esse jogo Foi feito com bastante carinho O gráfico do jogo Apesar de ser um gráfico Cartunesco Ele é muito bem feito Na minha opinião Então ok Então nós temos que fazer um climatizador Climatizador Salvo engano Apoio a vida É Vamos fazer um climatizador De parede aqui mesmo Um que fica no chão Igual a esse Climatizador é igual a esse Simplesmente para manter a temperatura Igual Vou colocar ele aqui Fica meio feio ali Não gosto Tem climatizadores espalhados aqui Eu não sei porque ele quer mais Mas ok Vou colocar um aqui Vai Ou aqui Vamos colocar um aqui Vai Pronto Vamos colocar uma ali Deixa essas coisas aqui construírem Assim que elas construírem Nós vamos expandir para quartos Aqui Essa região aqui vai ser uma região de quartos Quartos individuais É a melhor coisa que você pode fazer Mas eu não vou fazer quartos individuais Nesse início Eu vou fazer quartos De duplas Ah Uma das coisas importantes aqui Que eu acabei não fazendo Foi conectar Nosso layer de energia Aqui Ok Eu já construí um nó de energia Eu só esqueci de conectar ele Eu tenho que clicar aqui Em linha de energia Tá vendo galera E dizer para ele Para onde ele vai conectar É bem importante Então Eu vou mandar ele conectar Nessas duas coisas Ele só pode fazer duas conexões Tá vendo Qualquer coisa eu posso Simplesmente cancelar essa conexão Mas por enquanto Eu vou fazer uma conexão dupla Aqui Porque se um lado quebrar Tem o outro e tudo mais Vocês manjam disso Lá do Reward Então ok Isso aqui vai começar a funcionar E assim que ele começar a funcionar Essas coisas aqui vão começar a funcionar Assim que essas coisas aqui começar a funcionar Nós vamos começar a produzir Ferramentas Right away A tripulação precisa de cama de banheiro Ok 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 Nós estamos esperando isso aqui acontecer Para fazer aquilo ali Eu vou vir aqui em mobília Beliche Então eu quero Uma beliche aqui Eu vou ter um espaço A parede Outra beliche aqui Então é isso Nós vamos aqui nas paredes Não quero paredes assim Eu acho Eu vou deixar isso aqui assim Isso aqui é a porta E isso aqui é Essa parede aqui Perfeito Então Um Dois Porta Parede Assim Um Dois Três Perfeito E aqui eu quero colocar portas Vamos colocar x1 Vamos colocar x1 sempre Quero uma porta aqui Uma porta aqui Perfeito Deixe esses caras construírem E essas câmaras aqui E essas câmaras aqui vão ficar prontas Uma das coisas que nós precisamos lá dentro Que eu acabei não colocando É luz Luz é bem importante aqui Vou colocar ela desse lado aqui Eu acho Por que eu não consigo colocar aqui Eu queria conseguir Eu quero você Ah porque a parede ainda não existe É isso É exatamente Se a parede já existisse ali Eu conseguiria Então eu quero Isso aqui é a porta Agora Agora a parede aqui existe Pronto Eu quero uma aqui E aqui Isso aqui é a parede Perfeito E uma aqui Perfeito Então eu quero que essas coisas Ficam lá dentro Tá galera Não tá dando pra ver direito Mas basicamente eu quero Que elas fiquem lá dentro Elas não tem conexão Tá vendo Deixa eu até olhar o porquê Ah Ah O nosso nó de energia Não tá chegando lá Isso é uma pena Ok Não tem problema O que eu vou fazer aqui É construir mais um nó de energia Nós vamos Vamos colocar um de parede agora Posso colocar ele aqui Do lado de fora Não tem problema nenhum Acho que aqui Tá ok Colocar ele aqui E esse nó de energia Eu posso ligar ele ali embaixo Ou ali Isso vai ficar maravilhoso Ok Eu acho que ele já foi construído Já foi construído? Não Ainda não Ok Ah E outra coisa que eu quero fazer Eu vou continuar com a minha parede aqui Ao redor Porque eu quero fazer um banheiro Aqui nessa região Tá O banheiro pode ser bem pequeno Na verdade Ele não precisa ser grande Eu tenho que pensar Como que eu vou fazer isso aqui Vamos aqui em apoio à vida Não Na verdade não é apoio à vida É em What is it? Recursos Não Não é recursos Onde era? Instalações Era aqui Ah Banheiro Perfeito Então Tem esse banheiro aqui Ele é um complexo Que ele consegue descarregar as coisas Basicamente É assim que funciona Eu tenho que colocar Num lugar Onde eu não vou mudar ele Acho que eu vou colocar ele aqui Galera Ou aqui Quero ver quanto De espaço eu tenho aqui Não muito Acho que eu vou colocar ele aqui E fazer Uma parede ao redor Acho que tá ok Vamos fazer uma parede aqui ao redor Um Dois Um Dois Um Dois Três Perfeito Vamos colocar uma portinha aqui Perfeito Isso aqui é o nosso banheiro Olha Se vira aí O que que isso aqui tá com problema? Esperando as tarefas Ok Isso aqui não está conectado em nada Até porque nós fizemos nosso Ah você ainda não fez? Ok Agora fez Deixa eu ligar Conectar isso aqui Aqui E Também eu quero que ele conecte aqui Perfeito Pronto Agora nós temos energia nessa região Por que raios de motivo Eu não tenho energia aqui? Fala sério Alguém mentiu pra mim Isso aqui Oh Holy Caut Tá bom Why God Na verdade você deveria tá aqui Quero que mova isso aqui pra cá por favor Só que eu vou ter que reconectar ele Vamos dar uma olhada Vamos ver pra cá Construiu É Eu vou ter que reconectar ele Vamos reconectar Linha de energia Quero uma aqui e outra aqui Sempre duplicado assim Perfeito Maravilhoso Agora sim Agora isso aqui tá funcionando Beleza E aqui galera Nesse ponto aqui Eu quero construir nossa cozinha Então vamos lá Vamos com instalações de novo Eu quero câmera de persona Pra que que isso serve? Pode suspender as funções voluntárias do corpo Enquanto preserva a saúde de cada célula O indivíduo utiliza ácido de energia Como esse recurso Não tenho a mínima ideia pra que isso aqui serve Mas tem aí galera É isso Vamos fazer a cozinha aqui Não tem nenhum recurso faltando Isso é interessante E basicamente você pode cozinhar É isso É simples assim Eu poderia colocar ela assim Ainda teria espaço pra minha parede Eu acho que eu vou usar ela sim Não tem problema nenhum E aqui de novo Eu vou fazer nossa parede Porque eu quero Eu quero simplesmente organizar as coisas aqui Três Você precisa desse ponto aqui Fazer a cozinha um pouquinho maior Vou fazer essa entrada da cozinha aqui E esse lugar aqui Eu vou deixar pra andar mesmo Vai ser um espaço Pra gente andar Deixa eu colocar a porta aqui Colocar a X Essa porta aqui Perfeito Essa porta verdinha aqui Vai ser uma boa Além disso Eu acho que ali não vai ter energia Aqui não tem energia Eu vou colocar uma no chão aqui O ideal seria que fosse ali Mas tá ok Vamos construir ela aqui Eu acho E aqui dentro Eu provavelmente Vou precisar De luz também Eu gosto muito dessa luz da parede Vocês vão ver que eu acabo usando muito ela Aquela parede ali Não tá construída Então Tem que esperar essa parede ser construída Aqui eu poderia colocar Mas não Coloca ali Dali mesmo O pessoal tá dormindo Isso que tá acontecendo Galera Acorda aí Tem alguém se sentindo solitário Isso não é legal O Fabio Siqueira também tá solitário Oh se tem gente aí Que você O que é isso aqui Armazém tá cheio Ok Eventualmente nós teremos outro armazém Eu espero Eu não tenho a mínima ideia Onde ficam os armazéns aqui É uma das coisas que eu confesso Que eu não vi Olha a quantidade de coisas Tem aqui Tem montador avançado Eu não sei nem pra que serve um simples Piorou um avançado Consumo um modo de cozinha Eu tô tentando Tá aqui A galera resolveu dormir Ok ok Comangais Eu quero A luz aqui de novo Hello there Ok Beleza Vamos construir a luzinha aqui pra dentro Não quero que o pessoal fique aqui na Esperando outras tarefas Perfeito Agora nós temos isso aqui Temos você também Que eu tenho que conectar De novo Vamos conectar ele Eu quero conectar aqui Aqui eu não consigo mais fazer conexões That's not good Deixa eu cancelar essa conexão aqui Eu acho que eu prefiro que vocês se conectem Isso aqui eu acho um pouco melhor Porque tá vindo por essa linha E tá vindo por aqui Acho que estou ok Acho que estou ok Eu consigo conectar aqui? Você Eu consigo conectar ali? Não né Ok Tudo bem Tudo bem Assim já funciona Perfeito Ok E aqui Eu tenho que colocar tarefas Uau Eu posso colocar tarefas Logística de frutas Atribuir Não Como que eu faço isso? Socorro Isso aqui eu nunca vi Calma de que eu tive com luz Tá Então agora galera Nós já temos um lugar pra produzir comida Certo? Só que nós não temos um lugar Onde nós Produzimos A matéria Prima pra essa comida Nós não temos um lugar Onde nós produzimos vegetais Raízes Ou coisas desse tipo E nossa comida aqui Como você pode ver Ela já está acabando E uma das coisas Que você não pode deixar Nesse jogo De jeito nenhum acabar É a comida Porque uma vez que seus tripulantes Aqui fiquem desnutridos Basicamente não tem volta Tá O jogo deixa isso bem claro Eu gostaria de fazer um módulo De comida aqui Deixa eu olhar Como que está isso aqui Eu gosto Des Oh Holy cow Isso aqui não foi bom Aqui Esse banheiro Porque eu queria Essa passagem Aqui Tudo bem Eu vou Eu queria ficar Asperto Daqui Não tem problema Vamos lá O que eu vou fazer aqui Deixa eu editar aqui Eu vou expandir mais um pouquinho Nossos blocos Tá Eu quero alguma coisa Aqui Aqui Acho que 5 por 5 Aqui a mais Vai dar certo Só que eu preciso do Do espaço Para andar Vamos colocar até aqui Isso está ok Acho que isso aqui está ok 10 por 6 Eu queria saber Quantos blocos Eu vou gastar aqui Vou deixar isso aqui acontecer Porque eu vou colocar As câmeras de cultivo Ali dentro Então Câmera cultivo com luz Câmera de cultivo com luz Qual que é a diferença? Câmera de cultivo com luz Câmera de cultivo com luz Se você fazer a miniatura É utilizada para cultivar Nesse estando de água E níveis adequados De temperatura Luz CO2 Para operar Se eu não melhore Em uma sala fechada Com um emissor de CO2 E um regulador térmico Não requer iluminação externa Ok Câmera de cultivo com luz Se você fazer a miniatura É utilizado Com um emissor de CO2 Para operar Se eu não melhore Com uma sala fechada Com um emissor de CO2 Não faz diferença? Tipo As duas coisas É a mesma coisa Basicamente Então menu de construção Objetos Comida Cama de cultivo com luz Ok Deixa isso aqui ficar pronto Assim ficar pronto Nós vamos Colocá-la Mas repara galera A quantidade de comida Que nós temos Ela está caindo Ela está caindo Bem rápido Ok Então a primeira coisa Vamos aqui de novo Nos objetos Vamos nas paredes Porque não está legal Um, dois, três, quatro Perfeito E deixa eu colocar ela para cá Na verdade aqui eu vou colocar a porta Um, dois, três Perfeito Aqui eu vou colocar uma porta Foi só para economizar Liga lá Eu quero uma porta Essa porta aqui Deixa eu ver Vai ficar melhor aqui Perfeito Então essa aqui é a nossa câmera de cultivo Então vamos lá Era em comidas Se não me engano E cama de cultivo Elas não fazem diferença É isso? Acho que essa aqui é simplesmente maior Uou Essa aqui é gigantesca Caramba Não vai caber tudo aqui Não vai caber duas Que pena Ah, não acredito Oh crap Aqui cabe duas Aqui cabe uma dessa Oh god Bom Eu vou encerrar esse episódio aqui Galera Eu vou encerrar E vou pensar no que eu vou fazer Sobre esse lugar aqui Talvez eu tenha que expandir ele um pouquinho mais Aquilo ali ficou muito pequeno Porque além das câmeras De cultivo Eu tenho que colocar Eu tenho que colocar O emissor de CO2 E O regulador de temperatura Para que aquilo ali Funcione direito Então Não é simplesmente Colocar naquela sala E achar que vai funcionar Mas que é um prazer Para vocês Comigo Se vocês gostaram Deixa aquele like Peça por mais episódios aí Que eu faço questão De trazer um pouco mais Space Raven Porque esse jogo aqui é maravilhoso Tem muita coisa para a gente explorar Eu nem mostrei para vocês Como que nós exploramos Outros lugares Vocês podem reparar Que tem outros lugares Para a gente Outras tripulações Outras Sei lá Espaçonaves Starships Whatever Para explorar aqui Dos outros lados E cada um tem Um tipo de recursos diferentes Enfim Nem isso eu mostrei Não mostrei como que é o combate Do jogo Sim tem combate Você pode ser invadido Você tem que lutar contra alienígenas Você tem que lutar contra as tripulações Assim vai Enfim Tem muita coisa para explorar Meu nome é Waka Mas eu apresento vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau Tchau